Boa noite, queridos amigos bandolinistas, músicos, estamos aqui muito contentes na abertura do primeiro Enabam, o Encontro Nacional de Bandolinistas. Eu espero que vocês que se inscreveram para acompanhar aqui gostem do que a gente vai falar hoje. Eu estou aqui com três caras importantíssimos para a história da música brasileira, do Bandolin. Agora a gente está vendo aqui dois deles, depois um terceiro vai se juntar a nós, e a gente vai contar histórias muito bacanas que a gente preparou especialmente para a abertura desse evento inédito, dedicado exclusivamente ao nosso Bandolin, e que obviamente a gente não poderia deixar de ter presenças importantes como as que a gente tem aqui hoje, nem deixar de falar no nosso grande mestre, que é o Jacob do Bandolin. Então hoje nós estamos aqui com o Sérgio Prata, cavaquinista, compositor, pesquisador, e um dos diretores do Instituto Jacob do Bandolin, e com o nosso querido Del Rian, que também é um grande mestre do Bandolin brasileiro, e que está aqui conosco para a abertura desse primeiro Enabam. Então eu queria começar agradecendo vocês que estão assistindo, e agradecendo com muito carinho, e dizer que eu estou muito honrado de ter vocês dois aqui, na abertura desse primeiro Enabam, Del e Sérgio, agradecer vocês de coração por ter topado participar conosco aqui desse bate-papo, por contar as coisas que vocês vão contar aqui, que eu tenho certeza que o pessoal vai gostar demais, eu sei que tem coisas inéditas que vocês vão mostrar aí sobre o Jacob, sobre a vida dele, histórias, enfim, imagens e tudo mais. Então, muito obrigado. Queria, acho que dispensa apresentações, né? Vocês dois são dois caras aí que todo mundo do choro do Bandolin admira, e eu estou muito contente, acho que todo mundo que está assistindo está muito contente de ter vocês aqui. Então, é isso, muito bem-vindos, e muito obrigado por estarem presentes aí no primeiro, na abertura, né? Nesse primeiro Enabam. Obrigado, Rafael. Obrigado a todos que estão aí nos sintonizando. Boa noite a todos, né? Bom dia, é uma honra, com certeza, nós estarmos participando aqui dessa abertura do Encontro Nacional de Bandolinistas, é uma experiência inédita, importantíssima, né? Quando eu falo nós, também estou citando o Paulo Mota, que também vai estar conosco aqui na segunda etapa da entrevista, ou da palestra. Bem, mas é isso, vamos começar falando, então, sobre, como você falou, nada melhor do que na abertura do Encontro Nacional, a gente falar um pouco sobre esse início, né, da trajetória do Jacó, Jacó que daqui a dois anos vai estar comemorando o seu centenário. E esse evento pode ser considerado já uma prévia do centenário. Já construiu os trabalhos, com certeza, das comemorações do centenário do Jacó. Legal. Falou muito bem. Isso aí. Bem, então, a dinâmica aqui, nós vamos apresentar algumas imagens, alguns vídeos, alguns áudios, com certeza alguns ainda não, ainda, ouvidos ainda, inéditos, e vamos comentando, e o Rafael vai mostrando aqui as fotos. Legal. Bem, nós temos, vamos começar falando sobre a infância do Jacó. E aí, eu gostaria de projetar a foto número um. Bem, como vocês estão vendo, nessa foto, é o casarão da rua Joaquim Silva, 97, na Lapa, no Rio de Janeiro. Esse casarão foi onde nasceu o Jacó, no dia 14 de fevereiro de 1918. Esse casarão tem uma história importante, porque foi para aqui que a dona Raquel, mãe do Jacó, veio morar. E, particularmente, a dona Raquel tem uma história muito importante, muito interessante. A dona Raquel era uma polaca. Ela nasceu em Lodz, na Polônia. veio para o Brasil no início do século XX, e, assim como uma série de outras polacas nessa época, foram obrigadas a se prostituir. E a dona Raquel tinha, nesse sobrado aqui, uma pensão, onde ela administrava uma série de moças, raparigas, que trabalhavam ali na pensão. O Jacó, geralmente, ficava em cima e tal, embaixo eram os quartos. Mas a dona Raquel, ela não pode ficar só conhecida como isso. A dona Raquel foi uma mulher fantástica. Para vocês terem ideia, ela era semi-analfabeta, ou pelo menos semi-analfabeta em português, porque já veio para aqui já com idade. E ela, naquela época, a colônia judaica discriminava muito as polacas. Tanto que as polacas eram proibidas de serem sepultadas nos cemitérios, segundo eles, no solo sagrado dos israelitas, dos judeus. E as polacas se organizaram, só um detalhe importante, elas se organizaram e criaram a Associação Beneficiente Funerária Religiosa Israelita. Com isso, elas compraram uma área imensa, aqui no bairro de Inhaúma, no Rio de Janeiro, e construíram o seu próprio cemitério. Eu vou passar aqui agora a imagem. Estamos na imagem número 2, que é o Jacó e o seu Francisco. Francisco Gomes Bittencourt. Daqui que vem o sobrenome Bittencourt, o pai de Jacó. Essa imagem, o Jacó nunca residiu com o pai, e o pai nunca residiu com a dona Raquel, mas tinha uma relação de carinho, de confiança, e o seu Francisco foi muito importante. Ele patrocinou os estudos do Jacó, e o Jacó gostava muito dele. Tanto que o Jacó ficou como dono, depois, herdeiro das farmácias, da farmácia do seu Francisco. Depois o Jacó administrou, administrou tão bem que conseguiu falir rapidamente a farmácia. Mas foi daqui que surge a relação. Temos agora aqui na foto número 3. Estamos já com a foto número 3, que é Jacó e dona Raquel. Essa foto, provavelmente, do início dos anos 20, do século 20, da década de 20 ali. Sabia o que a gente está retomando aqui. Bem, então, em 1932, dona Raquel é eleita secretária da Associação Beneficente Funerária. E até hoje, elas continuam lá enterradas nesse cemitério que as polacas construíram. E dona Raquel, preocupada com a educação de Jacó, colocou Jacó nos melhores colégios, comprou o violino, que depois foi tocado pelo bandolim para Jacó. Ou seja, foi uma pessoa fundamental na vida do Jacó, muito importante. Nós temos informações, inclusive, o Del estava comentando aqui, um amigo nosso que pesquisou muito sobre a vida da dona Raquel. Teve na Europa, inclusive. Segundo o levantamento que ele fez, a família PIC, P-I-C-K, que é o sobrenome da dona Raquel, Jacó PIC Bittencourt, era uma família de grandes músicos e maestros na Europa. Olha só. Que é uma coisa muito interessante. Já tinha um DNA já de música. Já tinha um DNA. Um detalhe, quem quiser se aprofundar, tem um livro chamado Baile de Máscaras, da Beatriz Kuznir. Esse é o que está aparecendo aqui agora, é a capa do livro, chamado Baile de Máscaras. Nesse livro, ela conta a história das polacas, inclusive cita a dona Raquel. Cita a dona Raquel, como tem sido uma pessoa muito importante nessa organização de resistência cultural e religiosa das polacas. Vamos em frente. Agora chegamos na casa, estamos na foto número 5. Essa é a fachada da casa do Jacó em Jacarepaguá, para onde Jacó se mudou e lá ele conviveu até a morte e construiu seu arquivo. Del, você lembra que ano foi mais ou menos que Jacó foi lá para... Jacarepaguá? Para essa casa? Para essa casa. Tem ideia? Na década de 50. Na década de 50. Segunda metade, né? É. Mais para frente. Antes ele morou na casa do dono do Arsutção, do colégio do Arnarit. Isso. É civil. Então, esse endereço aqui é na rua Comandante Rubens Silva, número 62. Mostrava o murro. Isso aqui já é a varanda da casa de Jacó. A varanda da casa na rua Comandante Rubens Silva. Nos fundos dessa casa, o Jacó construiu, né, Gedão? O galpão onde ele guardava o seu arquivo. Vamos em frente. Bem, agora nós temos um vídeo. Nesse vídeo aqui, vocês podem observar essa imagem aqui, primeira desse salão, é o arquivo do Jacó, em Jacarepaguá, já destruído inicialmente. Em 1974, uma cineasta chamada Leilane Fernandes, ela produziu um curta-metrage chamado O Choro dele. E a Leilane foi até Jacarepaguá para filmar a casa do Jacó. Lá chegando, já estava a construtora iniciando a demolição da casa do Jacó. Ela conseguiu ainda essas imagens que vocês vão ver agora, já aqui do arquivo do Jacó e da casa do Jacó, sendo destruída. E nesse mesmo vídeo, mais à frente, vocês já vão ver imagem dos discos, dos documentos, já no Museu da Margem do Som, transferido para o Museu da Margem do Som, em 1974. Ainda, mas os armários, as estantes, todas são as estantes de armários que estavam lá no arquivo do Jacó. É a única imagem que existe sobre isso. Deixa eu fazer uma pergunta para o Del. Você chegou a frequentar esse arquivo? Tu passava algum tempo lá? O Jacó convidava alguém para compartilhar algum momento durante os estudos dele? Enfim, durante esse momento que eu acho que ele ficava lá pesquisando, catalogando as coisas, ouvindo música, não sei. Fala um pouquinho para a gente, se tu puder, sobre esse local especificamente que a gente acabou de ver. Que tem uma curiosidade muito grande de todo o bandolinista, chorão, né? Porque era um lugar meio templo do Jacó, assim, pelo que a gente sabe, pelos livros, né, e pelos relatos de algumas pessoas, enfim. Poderia falar alguma coisa especial desse local? Tudo bem, Rafael. Boa noite. Tudo ótimo, Del. É muito prazer que eu estou participando desse primeiro Encontro Nacional de Bandolinistas. E eu quero parabenizar você por esse evento, pela iniciativa desse evento. Obrigado, o prazer é nosso de tê-lo aqui falando conosco. Então, acontece o seguinte, eu frequentava muito lá, a partir de 61, quando eu conheci o Jacó, frequentei muito esse arquivo. Mas esse arquivo a gente ficava, às vezes, tocando ali, eu, Damádio, Manuel, quer dizer, pouca gente, né? Porque não tinha espaço dentro do arquivo para tocar muita gente. Enquanto tinha muita gente, ia lá para a varanda, ou então para o jardim de inverno, ou então lá para a sala dele, que eram feitos de sarau. Mas a gente participava muito ali dentro do arquivo dele, das gravações, ouvia as coisas, batia papo sobre música, trocava ideias sobre algumas gravações que a gente estava ouvindo. Isso acontecia muito. Porque falam que o Jacó era meio restrito nesse aspecto do ambiente dele ali e tal, mas a gente vai poder falar, inclusive, mais, acredito, sobre a personalidade dele também, tem muita mística em torno do Jacó, né? Muita informação. O Jacó era restrito com quem não tinha muita afinidade. Agora, com quem ele tinha afinidade, ele não era restrito, não. Bem, vamos seguindo aqui. A foto número oito. É uma foto curiosa, porque ela mostra o que restou do... Na verdade, no restou da casa do Jacó. Hoje é um prédio. Um conjunto de apartamentos aqui na rua Comandante Rubens Silva. Então, aquela foto que vocês viram se transformou nisso aqui, que vocês estão vendo agora. Vamos em frente. Uma coisa curiosa também, que achou que valeria mostrar. Aqui são os cartões de visita do Jacó, que vocês estão vendo a foto 9, a imagem 9. Vocês vão ver aqui que são quatro cartões de visita, sendo que três são do Jacó, integrante da 11ª vaga criminal, Jacó Pique Bittencourt. E o quarto cartão, que é esse aqui embaixo, do lado esquerdo, é o único cartão que nós conhecemos, que é o Jacó se assumindo como músico, bandolinista. Jacó, bandolinista, Rádio Nacional, o telefone da Rádio Nacional, e ali embaixo, a RCA Vitor, o telefone da RCA Vitor. Então, é um cartão interessante, onde o Jacó... O Jacó sempre dizia que ele não vivia da música para poder gravar sempre o que ele queria, para não ficar dependendo das multinacionais, das gravadoras. mas aqui, nesse cartão, ele assume tranquilamente o lado... Durante muito tempo, pelo menos eu tive isso, e conversando com os colegas, a gente sabe que muito músico tem esse dilema, se dedica à música integralmente, se não se dedica, se tenta viver disso ou não. O fato que, por muito tempo, eu achei... Por muito tempo não, há muito tempo atrás, bem lá no início, quando eu ainda nem vivia da música, eu achava que era incompatível essa questão de o cara ter uma profissão extra, e se tocar, ser músico e tal. Depois, com o tempo, vivendo um pouco mais a vida, e também conhecendo mais sobre diversas outras histórias de grandes músicos brasileiros, e até de fora do Brasil, e também vivenciando a experiência musical, também a partir do momento que eu fiz essa transição, e que me tornei músico profissional, ou seja, vivo da música, eu passei a entender que, na verdade, o que importa é que a atitude do Jacob era perfeita, porque ele era tão profissional numa coisa quanto na outra, ou seja, a mentalidade dele, a atitude dele era extremamente ética, correta, dedicada, tanto numa atividade, que era a atividade de funcionário público, quanto na atividade de música, e isso a gente sabe, ele tem notoriedade aí na história, mas com o tempo, eu só queria colocar isso, que muita gente tem essa dúvida, muita gente pergunta pela internet, hoje as pessoas perguntam, chegam na gente e perguntam, e tem essa coisa, mas será que eu largo tudo e viro músico, será que eu divido as coisas, acho que o Jacob foi um grande exemplo nisso também, que o que importa mesmo, é que quando ele estava com o bandolim na mão, pelo que todos conhecemos, ele era profissional daquilo, e quando ele estava lá como escrivão da justiça, ele era profissional daquilo, ou seja, ele não misturava as coisas, e aí ele conseguia ter essa excelência, se dedicava tão bem às duas coisas, e acredito, a gente não sabe muito da vida dele lá como funcionário público, mas eu andei ouvindo algumas gravações desses últimos arquivos que surgiram aí das gravações caseiras e tal, e ele sempre parece muito comprometido quando ele está falando daquilo lá, daquele trabalho, ele está 100% lá, e quando ele está falando de música, quando ele está com o bandolim na mão, ele está 100% ali dentro, então acho que essa mentalidade dele também é inspiradora para a gente, não só musical, mas também essa de comportamento, de ética, de profissionalismo. Pois é, é isso aí. Tinha essa frase famosa que o Jacó, disse que ele não queria depender da música para não ser obrigado a gravar o que eles queriam. E está certo, mas coisa assim... Isso ele falou uma vez numa carta para o Dauro, talvez, se não me engano. Bem, vamos em frente agora, vamos tratar um pouco dos bandolins, dos bandolins de Jacó. E aqui o Dauro vai... dar o seu testemunho. Essa foto que nós estamos vendo agora é a foto número 10. É uma foto onde aparecem os dois bandolins de Jacó. O da esquerda é o número 2, o da direita é o que ele chamava de número 1. O número 1 foi feito em meados da década de 30 pelo Luthier Vicente. Você chegou a conhecer o Vicente? Não, o Luthier... Não, não conheceu o Vicente. O Vicente me informaram que lá no bandolim de ouro, que ele foi empregado lá na loja do bandolim de ouro, e o Silvestre era auxiliar dele, né? O Silvestre passou a ser depois do grande Luthier dos anos 80 a 90. Mas o Vicente foi que fez o primeiro bandolim de Jacó. Tem que me informar. E o segundo bandolim foi na década de 50 o Silva, que tinha uma loja de instrumento na Rua do Senado, um português, esse eu conheci muito, muito bem, conheci ele já com uns 80 anos, mais ou menos. ele que fez esse segundo bandolim do Jacó. E o Jacó, a maioria das gravações do Jacó, todas foram feitas com o número 1. Mas depois desse bandolim, ele pediu para um senhor fazer uma reforma do instrumento e não saiu muito boa, e o instrumento empenou, ele aí deixou um pouco de lado, porque estava muito fraquinho o instrumento, e ele passou a tocar com o número 2. Vocês olhando aqui nessa foto, na número 10, vocês vão ver algumas diferenças. O bandolim número 2, até hoje, ele tem uma aplicação de madre pérola, abaixo da boca. A escala do bandolim número 1, ela entra pela boca, digamos, aqui na parte de baixo, dois traços ainda, enquanto que o número 2, a escala morre na boca do instrumento. as rosetas, as rosetas do número 1, é uma roseta própria, são umas pequenas flechas, enquanto que a roseta do bandolim número 2, não sei se a gente consegue fazer uma ampliação, uma ampliação da imagem, é uma roseta com formatos geométricos, retangulares e triangulares. Vamos agora tratar um pouco sobre como é que Jacó usava esses bandolins, esses dois instrumentos. Vamos em frente. Essa aqui agora é a foto número 11. É uma foto rara. É o Jacó com o primeiro bandolim, aquele bandolim saúva, que ele chamava saúva, napolitano. Ele devia ter aqui uns 15, 14, 15, 16 anos, no máximo. 16 anos. Bem, e aqui ele com aquele primeiro bandolim. Aqui ao lado é uma outra foto de Jacó, já mais velho, com outro bandolim. Esse bandolim aqui está de posse do Instituto. Um bandolim napolitano também, que não é aquele da foto anterior. Mas esse estava lá guardado pela Helena e pela Dona Adília. Mas a foto que nós temos é a foto que vocês viram anteriormente de um outro bandolim napolitano. Vamos em frente. Essa foto aqui agora é a foto número 12. 12. Bem, essa foto aqui é a foto, é uma foto importante, porque é a foto mais antiga que nós temos do Jacó com o bandolim número 1. E se vocês conseguirem ampliar aqui a imagem, a dedicatória do Jacó fixa é essa data de 20 de janeiro de 1935. Então, em 1935, Nadal, o Jacó já tinha esse bandolim número 1. E uma coisa interessante é que existe um trecho, uma passagem do Jacó que nesse período, 1934, 1935, Jacó tinha lá seus 16 anos, o Jacó foi convidado por um grupo de fadistas a acompanhar o grupo aqui no Rio de Janeiro tocando violão. O Jacó foi acompanhar os fadistas tocando violão. Esse período que ele ficou, de alguns meses, é interessante, porque logo depois desse período, o Jacó aparece com esse bandolim, que é uma redução de uma guitarra portuguesa, em termos de formação. Então, em 30, em janeiro de 1935, nós já tínhamos esse bandolim número 1 na mão do Jacó, logo depois dessa passagem dele com um grupo de fadistas. Ele comentou alguma coisa sobre isso? Comentou. Ele falava que quase que ele não foi nem bandolinista, ele foi acompanhador de fado. tanto ele frequentar aquelas reuniões dos portugueses, aqueles bolinhos de bacalhau. Ele comia muito bacalhau e cachê nada. O Silva conhecia ele garoto. Ele frequentava muita loja do Silva aqui na Rua do Senado, lá na Rua do Senado, no centro. O Silva foi o luthier que construiu esse bandolim aqui que vocês estão vendo. Não, esse é o primeiro ou o segundo? Esse é o primeiro, não, o segundo aqui foi o Vicente. Mas ele ia lá, o Silva conhecia desde garoto, o Sr. Miguel também conhecia o Jacó desde garoto, o pai do Hélio. Uma coisa interessante, Del, uma coisa interessante é que aqui no mesmo lugar onde hoje nós temos a aplicação de Madri Pégola no bandolim número 2, parece que aqui tinha também uma Madri Pégola no bandolim número 1. É, parece. Está vendo aqui? No mesmo lugar do número 2. É um apoio ali onde a mão certamente ficava apoiada. Mas eu acho que... O Del... Uma proteção ali. Ele chegou, o Jacó chegou a comentar alguma vez sobre... sobre esse formato do bandolim, ele chegou a falar alguma coisa assim, ah, eu... 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 idealizei isso, ou ele comentou alguma coisa sobre essa forma, essa estrutura. É, porque todo mundo atribui ao Jacó esse modelo que a gente utiliza hoje, esse formato e as características do bandolim que tem até hoje, né? Isso aí eu acho que foi influência da guitarra portuguesa, né? Porque ele frequentava muito as rodas de fados lá com os portugueses e tinha muitos guitarristas, né? E eu acredito que sim, ele nunca comentou isso comigo, não. mas eu acredito que ele tenha tenha bolado isso aí, tenha pesquisado isso, porque o Jacó era muito pesquisador, muito observador, né? Ele chegou a gravar com uma guitarra portuguesa, né? É, ele chegou até a gravar com uma guitarra portuguesa, que é o Elza. E nessa época, assim, década de, sei lá, 30, 40, por exemplo, o Luperce Miranda, que eu acredito que era um expoente nessa época já, ele tocava, a gente sabe, com um bandolim europeu, né? Com outro formato de bandolim alemão. Alemão. E os outros bandolinistas, se tem notícia de que tipo de bandolim se usava antes desse bandolim idealizado pelo Jacó? Não, o bandolim era só assim o tipo do Jacó, né? O bandolim não era do tipo do Jacó, o bandolim era só o Jacó que usava esse tipo dele aqui, porque os outros bandolins eram diferentes, né? Eu me lembro que no retiro da velha guarda eu via, tinha outros bandolins, até o Léo, o irmão do Pixinguinha, tinha um bandolim totalmente diferente, entendeu? Com outro formato. Com outro formato, né? Com outro formato. Agora, o bandolim mesmo, assim, nesse feitinho eu só vi com o Jacó, né? Depois o bandolim de ouro começou a fazer uns instrumentos, mas também que não era nesse feitinho aí do Jacó. Quer dizer, aí eu não sei, depois o Soros lá em São Paulo, mas aí já foi com o Jacó dando as dicas e as coisas lá. Aí, sinceramente, eu não sei como é que... Provavelmente o pessoal usava o que chegava, poderia ser um bandolim, sei lá, alemão, venezuelano, napoletano, milanês, sei lá, o que que tivesse. É, na época sim. Entendi. Bem, vamos lá. A foto 13 agora. Essa foto 13 é uma foto que até foi uma... A gente localizou esse detalhe há pouco tempo. É uma foto de 1955, mas que já é com o bandolim número 2. É pela roseta ali você percebe que é a roseta do bandolim número 2. O entalhe aqui da cabeça, aqui em cima, é o mesmo dos dois. Ele fez o mesmo entalhe nos dois, gostava, era uma coisa... Isso, a marca dele. Perfeito. O Silva deve ter usado o entalhe do bandolim número 1. É, número 1. Vamos em frente. Agora nós estamos com a imagem número 14, que é a capa do LP Época de Ouro de 1958, que já pagavou com a orquestra, e que se vocês olharem, é o bandolim número 1. Aqui ele já retorna ao número 1 em 1958. Vamos em frente, aqui agora, a capa do Vibrações, que é o bandolim o número 1. Então, quer dizer, a gente, pelas fotos aqui, pensava que ele alternava, né? em determinados momentos, ele fazia um... Aqui, vocês já olhem que na número 1 já não tem mais o detalhe de Madre Pégua que nós vimos lá naquela foto anterior. Ele tinha... Será que a capa do disco condiz com o instrumento que ele usou para gravar? Ou será que ele deixava o xodó na foto e usava o que estava melhor, quem sabe o número 2 já nessa época? Olha, segundo o Del falou, a gente vai ver agora aqui a etapa do bandolim número 2, mais à frente, né? Ele, acho que ele tocava nas rodas só com esse número 1, né? É, tocou muito na roda, na roda com o número 1, mas também tocou com o 2 também. Também. Eu, quando eu ia na casa dele, eu pegava, ele tocava sempre com o número 2, eu gostava mais do 2 do que do 1. Interessante. Mas ele tocava muito com o número 1, depois passou a tocar com o 2 por causa disso, porque deu um... ficou fraquinho, né? O instrumento ficou... o tampo ficou muito fraquinho. Muito fino, né? Muito fino. É isso. As gravações, a gente supõe que ele fez mais com o número 1. Mais, a maioria. A maioria das gravações. Até o LP Vibrações, que é o que nós estamos vendo aqui agora, a capa do Vibrações. Vamos em frente, então, para o... o... 16, né? Isso. Agora, nós vamos pegar uma fase com o bandolim número 2, que a partir de 67, os eventos que aconteceram em 68, como, por exemplo, os 70 anos de Pixinguinha. Vamos mostrar aqui agora. Agora, estamos na foto 16. Essa foto aqui, uma foto foi tirada, provavelmente, da Dona Adília, foi tirada da TV da casa deles, do Jacó, tocando na televisão. Isso aqui, provavelmente, foi na TV Tupi, no programa Grande Chance, que a próxima foto que venha é sobre esse registro aqui. Mas vocês veem que aqui aparece o detalhe de Madri Pégua embaixo da boca. Então, é o número 2, com certeza. Foto 17, é a foto, é essa mesma foto, Jacó, Dino, Taiguara e Flávio Cavalcante, naquela programa Grande Chance, né? Onde é o Chegou a Tocar Lá? Não chegou? Na Grande Chance? Não, o Estante Maestro. Isso aí era o Estante Maestro. Do Flávio Cavalcante. Que ano foi? Isso foi, deve ser 68, 67, 68. É, mesmo. Mas eu toquei depois, né? Eu toquei na... Isso deve ter sido o final de 67, porque isso aqui é a apresentação de modinha e o festival que onde o Jacob, onde o Sérgio Bittencourt ganhou com modinha foi em final de 67. Então, deve ser bem. Vamos em frente. Essa aqui é a foto 18, né? Não, 17. Estamos na 17. É a Jacó e Pixinguinha no Teatro Municipal, 70 anos de Pixinguinha e ali é o bandolim número 2. Bem, agora é a imagem 18, é o Jacob no seu arquivo. Vocês olhem aqui atrás do Jacob, tem uma estante com uma série de gavetas, embaixo, onde o Jacob guardava as suas famosas fichas que ele produziu, fichinha que nós vamos ver daqui a pouco, uma ficha original do arquivo do Jacob. Em cima é o arquivo de discos dele, né? Não é, Del? Disco. E ao lado, do lado direito da foto, para olhar, é uma estante de instrumentos que o Del tem uma igualzinha na casa dele, que ele fez igualzinha na casa dele, essa estante de instrumentos, onde o Jacob guardava os bandolins violões. Não. Então, essa foto aqui é o Jacob com o bandolim na abertura. E mostrando o seu arquivo ali, que depois foi olhar para o Museu Animais do Som. para o meu filho. Essa foto 19, não, aqui não é. É 18A, 18A agora, 18A. É interessante, porque é um terceiro bandolim de Jacob. E aí, é feito na colônia Juliano Moreira. Acho que o Del pode falar um pouco sobre essa história desse bandolim. Eu soube que esse bandolim foi feito na Loutier, que morava, um Loutier que morava lá na colônia Juliano Moreira. disse que era bom, mas eu nunca cheguei a conhecer. Mas o Jacob tinha esse bandolim, mas eu nunca vi o Jacob tocar com esse bandolim. Não me lembro, assim, dele ter tocado com esse bandolim. Assim, não tenho lembrança. Pode ser que seja que seja, mas não me lembro. Mas disse que era um bom Loutier. É, tanto que colônia Juliano Moreira, para localizar os amigos, é uma área rural em Jacarapaguá, imensa, onde existia um hospício, um tratamento de doenças mentais e onde foi que morreu Ernesto Nazaré. Tanto que o Jacob conhecia bem essa região e o Jacob foi lá e fez uma investigação profunda sobre a morte de Nazaré e tem um áudio no Instituto que nós temos esse áudio onde o Jacob relata os motivos do suicídio de, segundo ele, um suicídio de Ernesto Nazaré. Vamos em frente, então. Parece que agora a gente podia mostrar o bandolim. Nós temos o bandolim aqui. Segundo. O número dois. O número um foi entregue pelo Instituto ao Museu Demais do Som e faz parte do acervo do Museu Demais do Som. Vamos tentar dar o mais. Deixa aqui, senão vai cair. Ah, tá. Esse é o bandolim que vai fazer um somzinho. Esse é famoso. Dá para tirar um som com ele para a gente poder ouvir meio que ao vivo. Só para mostrar aqui o detalhe de Madri Pérola. Vira para aqui. Aqui, ó. Está vendo? Na boca tem um detalhe de Madri Pérola. É bonito. Vou mostrar aqui o entalhe. Esse é clássico. Que é clássico do Jacob. Essa palheta. É, e a palheta também. A palheta do Jacob também era usada pelo Jacob. Uma palheta em formato de pera, assim. Uma palheta. Diferente. Do que a gente usa hoje. É, mais compridinho. É. Muito legal. E Superson, né? Que é um instrumento. Esse instrumento, então, da década de 50. É. É. O Jorge Cardoso, que é um estudioso de construção de bandolim, ele atribui muito valor a esse instrumento pelo cavalete, o formato do cavalete aqui. Ele disse que esse formato de cavalete faz toda a diferença nesse instrumento, tanto que ele construiu o bandolim dele com esse formato de cavalete, com essa abertura aqui, exatamente a mesma abertura e tal. Ah, e temos ainda agora mais um instrumento também do Jacó, que... Ah, mostrando aqui, terminando o número 2. Temos um outro instrumento que é um instrumento... Agora nós estamos vendo a... a foto 19. Esse aqui, vocês estão vendo agora, é um violão tenor da Delvecchio, também ali do início dos anos 50, final dos anos 40. É, só mostrar aqui a foto. E esse... instrumento... Não sabemos se foi o Jacó que idealizou isso, não é, Delvecchio? Que ele fundiu, ligou esse instrumento ao órgão Hammond. Foi ele que idealizou. Ele idealizou isso, né? Ele idealizou isso. Certamente é que o órgão... O Jacó não tinha esse órgão, porque esse órgão era imenso. Foi experimental, ele fez esse experimento. Então, ele... Aqui, agora passamos para a foto 20, que é o órgão Hammond. O órgão que o Jacó ligou aqui no tenor e saiu aquele som. Paulo, agora temos aqui o tenor. Vamos dar para tocar. Ele tinha aqui já a equalização, volume, grave e agudo. Era aquele tenor também parecido com o que o garoto tocava, né? Isso, parecido. É um tenor dinâmico, né? É. E aqui é o... Casa Del Vecchio. E com esse... Esse é o famoso som do vibraplex. É. Combinado com o... Vocês vão ouvir agora aqui no arquivo 21 um trecho do Brotinho. Foi gravado em 52, se eu não me engano, alguma coisa. onde o Jacó faz essa experiência do órgão. Então, vamos aí ouvir o Brotinho. Música 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 O DEL vai comentar aqui Alguma coisa sobre as rodas de choro em Jacarepaguá Falar sobre as rodas de Jacó Antes disso, só mostrar essa imagem aqui As rodas de Jacarepaguá Essa aqui é uma foto do Recreio da Velha Guarda Você podia falar um pouco, DEL Rodas que existiam em Jacarepaguá O Recreio da Velha Guarda eu não peguei Eu não alcancei o Recreio da Velha Guarda Foi lá na casa do Alcibiades Nunes Era um violonista E eu não alcancei E ele faleceu E o João Dormundi levou o pessoal todo para casa dele Então ficou o retiro da Velha Guarda Ou o Recreio da Velha Guarda Alguém chamava de Recreio da Velha Guarda Outro chamava de retiro da Velha Guarda Aí tem o Caboclo Tem o Honório Tem o Berredo O Honório está na outra foto Deixa eu pegar aqui A próxima foto Então ainda do Recreio da Velha Guarda É esse aqui O Caboclo é esse aqui O Caboclo é esse aqui O Caboclo é esse O Caboclo é da direita O Honório Cavaquinho está com o violão É o segundo da esquerda para a direita Berredo É o que está atrás da árvore Na frente da árvore Os outros eu não sei Não estou lembrado Não sei quem Mas aqui deve ser década de 50 Ah, é década de 50 Então já as primeiras Primeiras não As rodas importantes Que eram tradicionais Do Jacarepaguá Tinha várias Tinha várias rodas De choro Onde o pessoal se reunia Se reuniu lá na casa As pessoas e tudo Bem, agora a foto 31A Que é Del Ainda jovem Já na roda Isso aí na casa do Jacó Na casa do Jacó Com dois violonistas Você lembra de quem era? Salviano Foi o que eu levei lá na casa Lado esquerdo Me acompanhando Quando eu conheci o Jacó Lado esquerdo Lado esquerdo Salviano Tocando também num tenor Não, não Num violão dinâmico Violão dinâmico E o do outro lado É o Hélio Meu primo, inclusive É meu primo Na casa do Jacó Bem, aqui é a foto 32 Que é também na casa do Jacó Aí eu não me lembro Se era na casa do Jacó, não É o mesmo fundo aqui É o mesmo fundo da outra É o Honório Caboclo Berredo e Léo Isso A direita aqui O irmão do Bixinguinha Léo Fiana O mais velho do que o Bixinguinha Berredo de flauta O Caboclo e Honório Porque era a prima do Bixinguinha Ouviu com 90 e tantos anos E o Honório Cavaquinho Ali no esquerdo O Honório Pois é, o Honório Na época que tu conheceu o Jacó Tu tinha quantos anos, Léo? Eu, 17 Tu lembra como que chegou Até ele? Alguém te apresentou? Como que foi? Ah, sim Eu frequentava Eu estava estudando bandolim Naquela época O Moacir Aroca Que era um chorão Jacarepaguá e tudo Aí tinha uma roda de choro Lá no açougue do Lulu E à tarde ele fazia uma roda de choro Lá no açougue Lavava o açougue todo E fazia aquela roda de choro E eu estava Um dia desse lá Eu estava tocando E aí um senhor chegou perto de mim E disse Você conhece o Jacó? Eu digo Eu morava perto do Jacó Mas o Jacó tinha um muro alto Ninguém via lá na casa dele Eu ouvia Eu digo Não, não conheço Mas gostaria de conhecer E aí ele disse pra mim Que ia me levar lá E me levou Em fevereiro de 1961 Ele me levou na casa do Jacó E eu fiquei amigo do Jacó Até ele falecer Tu lembra dessa data Especialmente assim Desse primeiro encontro? O primeiro encontro foi em fevereiro Foi no dia do meu aniversário Se eu não me engano Ou na véspera Que eu faço aniversário É 26 de fevereiro Não sei Não me lembro É aí que eu não me lembro Se foi no dia 26 ou 25 de fevereiro E de 1961 Legal Foi um domingo à noite que eu fui Eu me lembro disso Fui com Salviano Passarinho de violão Foi esse aí Salviano E o outro foi o Passarinho Eu vi dois violonistas Que tocavam lá no açougue Lá na roda de choro Legal Agora é a foto 33 Imagem 33 Que é uma roda de choro Na casa do Jacó É Na sala dele É Onde eles costumavam ficar Do lado esquerdo Ali é o César O violão Jonas Jacó Dino E Gilberto aqui Abaixo do Dino É Gilberto Gilberto Tinha uma história que o Dino Dificilmente ia nas rodas do Jacó O Dino era muito ocupado O regional do canhoto O Dino era muito ocupado Gravava demais E às vezes Raramente ele ia Mas eu peguei muitas vezes O Dino Aqui do lado esquerdo Embaixo Vocês vão ver o gravador É O Jacó gravando a roda Do lado esquerdo Um gravador ali Bem Próxima foto É uma Aqui O ideal deve conhecer bem São os violonistas Um conjunto de violonistas Que estão aqui Violonistas clássicos 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 Jodacil Jodacil Cáceres Turíbio Aqui sentado É Oscar Cáceres Uruguai O segundo Da esquerda Pra direita É o Antônio Carlos Barbosa Não Esse aí é o Jodacil Onde é que está o Antônio Carlos O Jodacil O Turíbio está aqui Esse aqui não tocava não Era o Doutor Quaresma Doutor Quaresma da esquerda Turíbio César Faria César Faria E esse outro Eu não sei quem é Então o segundo É Jodacil Turíbio César E sentado Oscar Cáceres Isso Só fazendo um parêntese aqui Tu falasse que conheceu o Jacó Então no domingo à noite Fevereiro de 61 Então foi Foi no dia 26 mesmo É o dia do teu adversário Foi de 26 Eu não sei É Estou olhando no calendário aqui No celular Domingo 26 de Fevereiro de 1961 Foi o dia do meu aniversário Inclusive Legal O Jacó fazia 14 Isso Ele até brincou comigo E tudo o que ele fazia Eu não sabia Que ele fazia Ele era de 14 Legal Então está registrado aí Bela presente de aniversário A foto 35 É a foto também do pessoal reunido Um grupo de Aqui é o É um grupo de participantes Da casa De reunião na casa do Jacó É Lúcio Rangel Lúcio Rangel Lúcio Rangel Lúcio Rangel Codó Não é isso? Codó 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 Esse coisa Não sei o doutor Esse acervo dos Das fitas de rolo Começou a ser digitalizado Que no início do ano 2000 Mais ou menos Nós achamos aqui Um documento Justamente da abertura Do trabalho Deixa eu mostrar aqui Isso Na verdade Esse trabalho Começa Com Hermínio E com Helena Hermínio Belo de Carvalho E Helena Bittencourt Filha do Jacó É Ainda na década de 80 Tentando Recuperar Os rolos Jacó quando morreu Ele deixou 200 rolos Magnéticos Gravados 122 Foram entregues A guarda Do Museu Demais do Som Em 1974 E 70 Continuaram com a Helena Ficaram com a família Não sabemos porquê Mas Ficaram com a família E Esses 122 rolos Foram para o MIS O Instituto Jacó do Mandolin Começou Ainda em Ele foi formado Para isso Na verdade Para salvar Esse acervo Auxiliar O Museu Demais do Som A salvar o acervo E Nós encontramos Temos aqui um documento De Nove de junho De 2003 Contigo Inclusive do governo Do estado Esse é um termo Um termo de cooperação Entre o MIS E o Instituto Jacó do Mandolin Publicado no diário oficial Onde o Instituto É credenciado A fazer a recuperação Desse acervo Então nós começamos Em 2003 É importante documentar Que a gente não recebeu Um centavo Eu ia perguntar Inclusive isso vai ser Tema do final Do nosso papo Aqui Mas é importante Pontuar mesmo Porque A gente Está falando aqui De Com pessoas Que São apaixonados Que tem uma ligação Pessoal Emocional Com Não só com a música Mas O tiveram O Del Com o próprio Jacó Enfim Mas a gente também Tem que Infelizmente Deixar isso claro A dificuldade Que é Que foi E que continua sendo A gente vai falar disso mais tarde Reunir Cuidar Digitalizar Enfim Organizar Catalogar Todo o processo Que a gente sabe Que é complexo Em torno de Tanta informação De tanto material E Só pontuar aqui Para o pessoal Que está assistindo Ficar até o final Que a gente vai falar também Do Instituto E de Toda essa Coisa Em torno do De manter também Vivo esse Trabalho Bem Então é isso Bem Vamos aqui Falar sobre essa questão Do arquivo Dos rolos Vamos pegar a imagem 22 A imagem 22 É a famosa ficha Que o Jacó Mandou imprimir Do arquivo Chamado Arquivo musical Jacob Tencourt Aí vocês olham aqui Que tem Do lado esquerdo Em cima O gênero O gênero O gênero Da música O autor O intérprete A forma De edição O orquestrador O suplemento Discográfico O tom Da música O tempo Dela Que ela durava Era isso Jacob Inclusive Mandou fazer Essa Ficha Imprimir Era uma coisa Exclusiva dele Essa ficha Daquelas gravações Que foram divulgadas Agora Há um tempo atrás Ele grava o início Falando quem é Falando quem é Que toca a música Qual a orquestra Aí dá um play Grava e depois Essas fichas aqui Não, eram fichas Que ele documentava Basicamente as partituras Essas fichas aqui Nós vamos ver mais à frente Agora As planilhas Que nós fizemos Referente aos rolos Então essa aqui É a famosa ficha Do arquivo do Jacob Aqui vocês vão olhar A ficha O arquivo 23 É o verso Da ficha Onde ele fazia Algumas anotações Até de notas De frases musicais No verso Da Essa ficha Devia ter O que? Uns 15 É, por aí Uns 15 Eu cheguei a ver algumas 15 por 10 Provavelmente 15 de largura De frente E 10 de altura E papelão É um papel encorpado Essa foto 25 É uma foto De 2003 Um grupo De colaboradores Do instituto Eles fazendo Já A limpeza Dos rolos Do Jacob Limpando Um por um Higiene Higienizando Os rolos Que depois Foi um Veja bem Nós começamos Em 2003 Já conseguimos Concluir a digitalização Em 2014 Nossa 11 anos De trabalho 11 anos Trabalhando nisso Vocês Vocês tem Uma ideia Depois de muita Luta A gente conseguiu Que cada rolo Pudesse sair Do Museu Demais Do Som Ir para o estúdio Do Ricardo Calafate E isso é motivado Por uma Um alerta Que o Del nos fez Na época Não é Del? Foi De que os rolos Ele ia ao Miss Conta a história aí É o seguinte Eu estava fazendo Meu segundo disco Independente Procurando repertório E eu conhecia Muito o arquivo Do Jacob E eu tinha Trânsito Livro lá No Museu Mais Som Que o pessoal Lá me conhecia E eu fui um dia Desse pesquisar E eu pedi A menina lá Eu digo Escuta Lá aquele arquivo Aquele rolo Assim, assim, assim Vindo no catálogo Bota para me ouvir Ela trouxe lá E botou para me ouvir E aí arrebentava 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 Emendava Arrebentava Eu digo Para Não quero mais ouvir não Para Saí de lá Fui Fui para casa Aí tinha um show Na sala Bada em pau Eu não me lembro De quem era E eu fui assistir Esse show A Helena também foi Aí quando eu cheguei lá Estava a Helena e o Hermínio Sentado assim Foi o show de sarau Eu não me lembro Foi de sarau Foi de sarau O César estava me dizendo Que foi de sarau Eu não me lembrava Que era o grupo Que eu tocava na época Pois é E o Bruno também Meu filho Então aí Estava a Helena e o Hermínio Sentado assim Eu sentei atrás deles Eu digo Helena Eu quero falar com você depois Se tiver uma brecha Eu quero falar com você Aí teve um interesse No intervalo Eu cheguei perto da Helena E disse assim Helena está acontecendo Isso assim 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 Das fitas do Jacó Não vou dizer Mais do som Que eu tive lá Aí ela disse Hermínio Aí ela ficou apavorada Aí falando com o Hermínio Hermínio Nós temos que tomar Previdência disso Não sei o que Aí passou Sai dali Quando eu cheguei Na Cobal No domingo seguinte Sei lá Ela estava lá Aí disse Vamos criar um instituto Vou falar com o Sérgio Prata Não sei o que Falei com o Hermínio E aí o que foi criado O instituto Em que ano Isso? 2002 Na verdade a gente começou Um pouquinho antes 2002 a gente fez o registro Deve ter sido 2001 Foi assim Foi assim que surgiu Para cuidar mesmo Para preservar o arquivo Do Jacó Que estava sendo deteriorado Naquela ocasião Lá no Museu da Imagem do Som A gente tem É uma pena O Brasil ainda tem muito A evoluir nesse aspecto Porque a gente vai na Europa Vai na França Vai na Alemanha Na Áustria A gente tem museus de séculos Lá com livros de A falta de recurso Que eles dizem É A gente sabe que não é Deixar bem claro Que a gente sabe Que recurso O Brasil tem de sobra Mas Acho que aí é falta De vontade De cuidar mesmo Das coisas E aí a gente tem que acabar Fazendo esse esforço Pessoal O que torna O trabalho Praticamente inviável Porque é muito recurso Que precisa Para cuidar De um acervo Tão grande Isso é verdade A imagem Número 24 Imagem 24 É Já a fase final Da recuperação Dos rolos Nós construímos Uma planilha Para cada rolo O Instituto Construiu Esse Esse levantamento O Del Na verdade Foi quem mais ouviu Esses rolos Identificando um a um A primeira fase Para vocês terem ideia A recuperação Dos 122 rolos Do Jacó Geraram Gerou Um 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 arquivo De 5.360 Faixas musicais É São 22 gigas Em MP3 É muita música É muita música Quase 300 e tantas horas Então aqui Vocês estão vendo O rolo Número 1 O rolo Número 1 Desculpe A planilha Do rolo Número 1 Com as músicas Os compositores E os intérpretes Numerados Por faixa Bem Esse aqui Então É a planilha Nós vamos agora Para finalizar Essa parte Aqui Fazer É Apresentar Alguns áudios Que compunham Esses rolos Vamos começar Pelo Pelo áudio O arquivo 26 Que é A abertura Do festival Para vocês terem Ideia É 1956 Isso A Rádio Nacional Comemorava 20 anos Ela faz Um show De dois dias No Teatro Municipal Com todos os grandes nomes Da música brasileira E o primeiro dia É Radamés E Orquestra Da Rádio Nacional Apresentando choros Frevos Polcas Dobrados Tudo isso Então isso aqui É a abertura Do festival E Jacó Em casa Gravando tudo isso Então vamos ouvir Aqui a abertura Do festival A Rádio Nacional Tem a satisfação De apresentar A distinta plateia Do Teatro Municipal Do Rio de Janeiro E aos sintonizadores De suas ondas Curtas e médias Uma audição De gala Da música popular Brasileira Dentro de poucos instantes Aqui estarão Desfilando Alguns dos ritmos Mais representativos Do nosso cancioneiro Todos eles Tratados com carinho musical Que merecem O festival Está dividido Em duas partes A primeira Evocativa E na qual Desfilarão páginas Que fizeram As delícias Das plateias Antigamente Apenas a modinha Será cantada As demais Serão apresentadas Pela orquestra E seus solistas E agora amigos Assume o seu posto No comando Da grande orquestra Da Rádio Nacional Do Rio de Janeiro O maestro Radamés Nhatali Bem, essa parte Foi a abertura Do festival O Radamés Foi o grande nome Dessa primeira noite E aqui agora Nós vamos ouvir O Jacó Com a orquestra Da Rádio Nacional Regida por Radamés Tocando Flamengo É um áudio Praticamente desconhecido O ritmo do soro Vai continuar Vamos relembrar Dom Filho de Oliveira Autor desse famoso Flamengo Que vem ao festival De música brasileira Através da execução De Jacó Albandolim Aplausos 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 Bem Agora Nós vamos apresentar Isso aqui é material constante dos rolos Que o Jacó deixou O arquivo 28 É um processo de Jacó compondo O Jacó Ele tinha várias formas Mas Ele Costumava muito Pode até falar melhor disso Pegava o violão E assobiava a melodia Como vocês vão ouvir E registrava com o gravador Depois tirava o gravador Fazia muito isso Fazia Acompanhava o violão Assobia Depois ele Desenvolvia Fazia o tema E depois desenvolvia Aquele tema Então Esse arquivo aqui É o Jacó Assobiando E se acompanhando E registrando esse momento Tem nome a essa música em especial? Não É um show Inclusive não identificado Provavelmente inédito Até hoje Legal O arquivo 29 Já é Jacó Jacó Com Carlinhos Inclusive ele fala Ele É Carlinhos O Carlinhos era Morava lá na casa do Jacó Morou 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 Tem um bom tempo lá Na casa do Jacó De 50 60 Final de 50 Então o interessante É a abertura Nesse áudio aqui Que é o Jacó As 5 da manhã Reclamei Eu e o Carlinhos Aqui Vamos ouvir aqui E este As 5 horas da manhã De 2 de novembro Dia de finados Eu e Carlinhos O sol já raiou Os pássaros cantam E nós sem sono Entregue as baratas O sol já raiou O que é isso? 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 Agora, antes de terminar aqui, queria mostrar aqui o catálogo, na verdade, que deve pesar uns oito quilos, que é o catálogo com todo o conteúdo dos rolos. Olha só. Foi feito, esse trabalho durou onze anos. Mostrando aqui para vocês as planilhas, o conteúdo. Isso é fantástico, hein? São quatrocentas páginas, onde você tem aqui o número do rolo, a identificação do conteúdo e depois o conteúdo de cada faixa dos rolos. São cinco mil e trezentas faixas. A gente não pode deixar de agradecer o apoio que o Museu da Marção deu todo esse período ao Instituto. Esse projeto aqui também, já na parte final, agora em 2014, de catalogação, teve o apoio da Petrobras e foi feito um show, onde nós entregamos, show pelo Del Rian, e a gente entregou o bandolim número um ao Museu da Margem do Sol. Lembrando que esses instrumentos, quer dizer, todos os instrumentos do Jacó, com exceção do bandolim, podem ser vistos na Casa do Choro, aqui do Rio de Janeiro, na Rua da Carioca 38, que é um espaço também muito, onde o Instituto, inclusive, está alocado hoje, lá na Rua da Carioca 38. Então é isso que a gente quer agradecer muito a vocês. E agora o Paulo Mota vai falar sobre uma nova fase do Instituto. Bom, nessa segunda parte, então, a gente volta aqui com o Paulo Mota. Paulo, se apresenta para o pessoal aí que está nos assistindo. E se apresenta aí para o pessoal e vamos continuar o papo aí falando, então, do IJB, Instituto Jacó do Bandolim, e das demandas, das modificações, das novidades, enfim, de tudo que a gente tem para saber aí sobre a continuidade desse trabalho aí, que a gente já viu que é um trabalho fantástico e não só trabalho no sentido de que algo foi feito, mas sim que foi trabalhoso também, porque só aquele catálogo ali de músicas de tantos anos, de tantos anos, a gente já vê que quantas pessoas devem ter se envolvido nisso e quanto dinheiro foi colocado e quanto, enfim, quanta energia foi colocada nisso e vamos lá, se apresenta aí para o pessoal, por favor. Boa noite, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui, como bandolinista, enfim, como amante do choro que eu sou. A minha participação, na verdade, é uma participação um pouco diferente da que vocês tiveram há pouco com o Sérgio e com o Del. Eu, na verdade, eu sou um músico amador, mas sou um amante do choro, minha vida sempre foi uma vida executiva, eu fui presidente de empresa, diretor de empresa, enfim. Mas sempre com o choro, desde garoto muito, desde garoto com o choro muito perto de mim, eu venho de famílias originais de Celesteiro, meu pai Celesteiro, meu tio músico também, e o choro sempre me tocou muito cedo. E eu venho acompanhando, por coincidência da vida, morei na Rua do Sovaco de Cobra, aqui no Rio de Janeiro, que foi um reduto chorão muito importante na década de 70. Famoso. Enfim, eu não vou perder muito tempo explicando a minha trajetória, mas a verdade é o seguinte, a gente teve, eu já conheço o Sérgio e o Del há algum tempo, e o Instituto, eu sempre admirei muito o trabalho heróico que o Instituto desenvolveu ao longo desse tempo todo. E eu tenho uma sorte muito grande, eu devo dizer isso, eu tenho muita sorte, porque o Del é a pessoa que é testemunha viva da história, como chamava antigamente, o Del viveu isso tudo. Então, o fato da gente estar perto do Del aqui é uma vantagem muito grande, porque o Del é testemunha ocular da história, ele tem uma testemunha viva, ele conta pra gente não o que ele ouviu dizer, mas o que ele viu. E pra gente, que é amante do choro, isso é uma delícia, a gente beber na fonte aqui. E o Del é o nosso presidente eterno, ele não gosta de ser chamado, mas ele foi e é o presidente do Instituto Jacó do Bandolim, e vai ficar enquanto quiser, embora ele não queira, ele lidera a gente pelo seu conhecimento, pela sua competência musical. E o Sérgio a vida inteira foi uma pessoa que eu me lembro há muito tempo, quando ele começou a reunir a discografia do Jacó, copiando em CDzinho pirata, assim, pra gente poder reunir tudo há muito tempo na roda de choro que ele tinha na Acobal. E eu acompanhava isso de longe, porque minha vida, minha trajetória estava em outro lugar, minha trajetória profissional estava em outro lugar. E agora eu, com um pouco mais de tempo, tive o prazer de ter sido convidado pra colaborar com o Instituto. Eu e o Jorge Cardoso, o bandolista Jorge Cardoso, que vocês certamente vão ter, vocês tem um encontro com ele aí mais pra frente, nos próximos dias. Então, o Jorge é uma pessoa que é estudioso do bandolim, do instrumento, técnica de construção, enfim, de digitação do instrumento. É impressionante conversar com o Jorge. E eu e o Jorge fomos recentemente convidados a integrar essa nova fase do Instituto. E aí eu preciso da minha visão, não como músico, nem como historiador, nem nada, porque não tenho competência pra isso. Mas eu acho que eu fui convidado mais pelos meus predicados de gestão do que qualquer IPI de paixão, né? Sim. E eu, quando vi a quantidade de material, e eu não vou me deter nesse material, que o Instituto produziu de forma heróica ao longo do tempo, né? Pra vocês olharem, tem discografia completa de Jacó. O material que custa dinheiro pra produzir, né? Ele não se produz sozinho, né? E de qualidade, né? Foi impressionante o que esses caras fizeram nesse tempo todo com a escassez de recurso, né? E eu diria o seguinte, se não tivesse acontecido, hoje a gente não tinha história pra contar e nada pra mostrar. Exatamente. Até hoje, a gente tá descobrindo material inédito. Isso é importante compartilhar com os bandolinistas. Eu vou dar um exemplo rápido e, assim, o Jorge falou, junto com o Del aqui, que eram mais de 200 rolos no acervo do Jacó, 122 no Museu da Imagem do Som. E a gente descobriu, quer dizer, ele já sabia, já sabíamos que tinha. E 30 e poucos rolos estavam em tese, salvos que eles foram digitalizados e colocados em CD. Só que agora, há pouco, nós fomos descobrir que esses CDs não estavam tocando. Ou seja, a digitalização não produziu o resultado esperado de preservar esses rolos. Então, felizmente, felizmente, eu tô dizendo isso porque a gente acabou de conseguir recuperar 34 CDs, que são o equivalente a praticamente 34 rolos que ninguém tem acesso. Quer dizer, só as pessoas que trabalharam nisso. E são histórias deliciosas. Quando você ouve, assim como se ouve esses 22 rolos, eu ouvi, porque a gente ajudou muito nessa recuperação, conversa de Jacó com Orlando Silva, ele gravava ligações de telefone com Orlando Silva, os programas de rádio nacional dele, as críticas contundentes que ele fazia, a qualidade de determinadas músicas. Isso é um material que, se não tivesse o Instituto atuado nisso, estaria perdido, definitivamente, de maneira definitiva. E o próprio instrumento, os próprios instrumentos do Jacó... O Sérgio me conta a história porque, como o Jacó não tem mais ascendentes e descendentes direto, foram morrendo esposa, filhos, e quando morreu o último descendente direto dele, que foi a filha, ela tinha um apartamento alugado com um acervo dentro, que tinha que ser devolvido. E aquilo pertencia a quem? Então eles foram lá e fizeram um resgate. Antes que o apartamento fosse tomado pelo proprietário, eles foram lá e resgataram tudo que estava lá dentro. E se existe uma preservação é porque houve uma atuação de alguém. E quando eu fui convidado a colaborar no Instituto, eu fico impressionado com a vocação desses caras, com a vocação deles de preservar isso. Porque, primeiro, custa dinheiro. Segundo, custa tempo. As pessoas têm que se locomover, as pessoas têm que fazer reunião, e têm que preservar. O site do Instituto Jacó do Bandolim, que está no ar, custa dinheiro para manter no ar. Hoje ele é um mero repositório, porque ele não tem dinheiro para fazer do site algo dinâmico. Tem material para subir, tem mais coisas para a gente colocar lá dentro, só que não há recurso. Tem que ter gente trabalhando nisso. Essa é uma realidade cruel. Pedro Aragão, que foi um grande colaborador do Instituto, é ainda dirigente do Instituto. Então, essas pessoas fizeram por conta própria o que puderam. Eu posso dizer a vocês hoje, porque estou mais perto, de que o Instituto, de novo, está sob risco de nada mais acontecer. Vou contar uma história que essa eu vivi também, que é importante que as pessoas saibam. Esse vídeo de três, quatro segundos, que está no site do Instituto Jacó do Bandolim, que está no Facebook do Instituto Jacó do Bandolim, pela primeira vez com o Jacó, com o instrumento em braço do braço, sem áudio. Eu vou contar como é que ele aconteceu. Há anos, o Sérgio e o Jorge estão pesquisando onde é que estariam, porque a gente tem algumas pistas de onde poderia ver vídeo do Jacó tocando o instrumento, que é o que todo bandolinista quer ver, a digitação do Jacó, o som que o Jacó tirava, mas ver em vídeo, em movimento. Pois bem, descobriu-se, e eu vou atalhar, descobriu-se que numa Cinemateca em São Paulo havia um vídeo de um determinado prêmio, daquele prêmio Guarani, e que estava lá. O Sérgio comprou uma passagem, ele fez uma cópia informal no celular dele, mas ele descobriu que num trecho, imagina quanto ele teve que assistir, com recurso do próprio bolso, e eu não estou falando isso para enaltecer isso não, estou dizendo para ser a dificuldade da gente conseguir que o Instituto produza alguma coisa. Então, esse vídeo de três segundos, que nos dá pistas para conseguir outros vídeos, e quem sabe o vídeo definitivo com áudio e tudo mais, ele custa para produzir. O Jorge Cardoso, através das pesquisas, ele descobriu isso, informou o Sérgio, o Sérgio pegou uma passagem no bolso, foi para São Paulo, eu pergunto quantas pessoas, eu não conheço muitas, que teriam disposição de fazer isso. Não só pelo aspecto financeiro, mas pelo aspecto de tempo também. E descobrimos e subimos isso de forma gratuita, as pessoas estão vendo lá, as pessoas podem não dar relativa a importância que tem aquele vídeo, mas ele custou muito tempo, muito dinheiro, e muito esforço de pessoas que ninguém sabe. Pois bem, hoje nós temos o Instituto, nós tivemos que desmobilizar a figura jurídica do Instituto, porque custa dinheiro para ter contador, custa dinheiro para ter conta bancária, hoje se a gente quiser receber uma doação para o Instituto financeiro, a gente não tem como legalmente fazer isso. Legalmente fazer isso. Porque o Instituto teve que ser desmobilizado. O CNPJ do Instituto está adormecido, o Instituto não consegue hoje nem arrecadar. Então, ele continua existindo enquanto Instituto, mas a gente precisa reativá-lo de forma que ele possa ter uma atuação de fato de preservação do acervo do Jacó. O acervo é finito, a gente sabe que daqui a pouco a gente vai parar de descobrir coisas, mas ainda tem muita coisa para descobrir. Tem os instrumentos para serem preservados e tudo mais. Então, a gente agora está numa fase de entender como é que a gente capitaliza o Instituto. E, de novo, é importante, você já disse, Rafael, mas é importante, e para a gente é muito importante, ninguém aqui recebe nenhuma remuneração por esse trabalho. Nada. Ninguém jamais recebeu dinheiro. Quando entrou o dinheiro, foram shows que foram produzidos com patrocínio, mas aí é completamente diferente do que a gente está falando da parte preservacionista do Instituto aqui. E detalhe, né? E detalhe. Deveriam receber. Porque, afinal de contas, dentro de cá... Eu tenho uma filha de 15 anos hoje. Eu olho para ela, é uma vida que se passou ali até hoje. Então, eu estou dando um exemplo que é comum para as pessoas entenderem, né? Eu olho para a minha filha, eu vejo tudo que passou em 15 anos da vida dela, quanta coisa aconteceu, quanto esforço a gente fez para ela estar hoje aqui e tal. Então, eu faço esse paralelo, porque são, no mínimo, é muito mais do que isso. Mas nessa institucionalização do IJB e essas últimas descobertas, pelo menos esses 16 anos aí, de 2000 a 2016, cara, isso é uma vida. As pessoas também... A gente tem amor à coisa, a gente, claro, faz isso por paixão, mas eu acho que a história, ela é muito maior do que o próprio Jacó em si. Ela é a história do nosso país, né? Ela é a nossa cultura do nosso povo, da nossa história de país, né? Uma dúvida. E, sobretudo, porque essas coisas no Brasil, às vezes, se confundem a filantropia com a pilantropia. Então, assim, é muito complicado. Eu recebo todo o tempo dos meus chefes aqui no Instituto a preocupação de dizer assim, olha, mas não foca no dinheiro, não fica falando, que o pessoal vai pensar e tal. Tem essa preocupação, tem esse escrúpulo aqui da gente mostrar claramente que ninguém aqui vive disso, né? O Del não vive de receita do Instituto, o Sérgio não vive de receita, eu não vivo, e todo mundo tem a sua vida econômica resolvida já. que a gente faz por amor e pela história dos chefes. E, pelo contrário, para que isso tudo esteja aqui hoje, eu acredito que todos vocês e outras pessoas colocaram dinheiro no bolso para que isso aconteça, porque isso tudo não sai de graça, né? É. Eu queria mostrar a vocês aqui, olha, isso aqui, vocês ouviram falar do Sarau, Jacó, os rolos foram gravados num gravador filho e esse é o microfone do gravador onde o Jacó gravou todos aqueles rolos e tudo mais. Isso só existe preservado porque eles atuaram, porque senão não existiria mais isso para mostrar, né? Assim como os instrumentos e tudo mais. Então, acho que tem uma história a ser contada ainda e uma história a ser preservada, né? E se a gente olhar bem, não existe de outros também, outros ícones do choro, não tem também. Se você pensar em outros, de Pixinguinho, o que que restou, enfim, de acervo propriamente dito, além das partituras, das músicas, o que que restou, né? Jacó, a gente tem muita coisa em áudio por iniciativa do Jacó, né? Que ele gravou muita coisa, mas infelizmente não vai. Eu faço uma, eu faço toda sexta-feira um post na minha fanpage no Facebook, com mais por, uma curiosidade assim, colocando assim, parentes do bandolim, né? Então eu coloco lá um instrumento da família ali, mais distante, mais próxima do bandolim, perguntando para o pessoal se alguém sabe identificar aquele instrumento e o outro do lado respondendo que instrumento é o da semana anterior que eu perguntei. Então é um atítulo de curiosidade, né? E é engraçado porque chegam ali instrumentos de 1640, instrumentos de 1700 e tanto, que estão preservados lá na Europa, em museu da música africana, em museu da música italiana, da música francesa, e a gente no Brasil, infelizmente, se não fosse pela iniciativa individual de vocês e de outros, apaixonados, a gente não teria nada disso aí que foi mostrado. Então eu queria dizer aos bandolinistas que estão nos assistindo aqui, hoje é o seguinte, a gente começou a trabalhar no Centenário de Jacó, né? É um projeto muito ambicioso, muito ambicioso, que a gente vai... que o Centenário dele é em 2018 e a gente está pensando num projeto à altura de Jacó do Bandolim, para 2018. Obviamente que isso vai demandar recursos, mas não é recurso que a gente consegue amealhar na comunidade de bandolinistas, é recurso que a gente vai ter que ir a mercado com projetos de Lei Rouanet, para fazer isso viável. O que a gente precisa, o que a gente consegue na comunidade do Choro, é o que a gente vai tentar... A gente está buscando formas de capitalizar o Instituto, para que ele possa, pelo menos, ser autossustentável, para que ele possa, pelo menos, pagar suas despesas de hospedagem de página na internet, e até, eventualmente, as pesquisas que demandam dinheiro, demandam tempo e dinheiro. é impressionante, a gente fica se cotizando aqui para usar a milhagem do que eu tenho do meu cartão de crédito, para o Jorge Cardoso poder viajar para pesquisar alguma coisa, o Sérgio tira do cartão de crédito dele para ir a São Paulo, essas coisas estão seditas, porque isso não nasce sozinho, isso não brota sozinho. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, daqui para frente, a gente vai pensar em tentar uma nova fase do Instituto, nunca vai ser mundinha, porque a gente sabe que a comunidade também não é tão grande assim, e não é uma comunidade talvez tão disposta a mexer no bolso assim, mas, pelo menos, para preservar o que existe e poder disponibilizar o que está por vir. Entendeu? A nossa ideia é sempre tudo que a gente tem, a gente colocar à disposição dos músicos que quiserem pesquisar, que quiserem vir e tudo mais. A gente não... A ideia... Mesmo quando a gente, daqui para frente, vai começar a colocar preço em determinadas coisas para poder arrecadar, o que tem custo, a gente receber algum tipo de ajuda ou contribuição, é... É... O Sérgio está falando contribuição, mas a gente... Se a gente... Eu tenho uma visão. Essa é uma visão nossa aqui no Instituto. Eu entendo que tudo isso aqui foi feito com esse esforço até hoje. Só que eu não acho que daqui para frente, se a gente não tomar um rumo diferente, a gente consegue manter. Mas eu sou soldado, eu vou seguir a orientação dos meus chefes aqui. Eu acho que a gente tem que ter uma abordagem mais, vamos dizer assim, mais profissional para que a gente possa manter o Instituto vivo. Vivo. Se não for essa a decisão, a gente vai continuar fazendo de outro jeito. Mas eu acredito, Rafael, e que assim, eu estou encantado com tudo que estou vendo, estou impressionado, e eu já conhecia, né, eu já conhecia, porque conheço o Sérgio Ideal há algum tempo, esse... Agora, de perto, ouvindo as histórias contadas, eu fico... Eu fico impressionado como é que eles fizeram tanto com tão pouco. Essa é a grande verdade. Como é que eles conseguiram ir tão longe com tão pouco. Então, essa minha participação no final aqui, né, era mais para deixar essa mensagem que nos... Para a comunidade de bandolinistas e a comunidade de chorões aqui que nos acompanham, que nos acompanham, que nós... Fique atento no Facebook, na página do Instituto, na internet, na página do Instituto no Facebook, nos vídeos de YouTube que a gente vai estar divulgando. A gente tem algum material inédito que a gente vai disponibilizar assim que estiver pronto. A gente vai disponibilizar porque é material muito rico. Eu estou me divertindo muito ouvindo esses rolos adicionais porque é muito divertido para quem gosta de história, para quem gosta de música. E, sobretudo, para quem não conviveu com esse povo da época. É muito rico. E eu acho que isso tem um valor histórico que precisa ser contado. Então, essa era a minha ideia de participar aqui no fim. Eu acho que o material a gente tem... O material que existe, que foi produzido, ele está disponível para venda. A gente precisa... Eles têm direito aos autorais e tudo mais. Alguns... Alguns podem gerar alguma receita ainda para o Instituto. Mas eu digo assim, é uma receita tão marginal que mal consegue manter o Instituto de pé. Essa é a grande verdade. Então, se a gente gosta de choro, a gente tem que apoiar. Essa é a minha mensagem. Bom, eu daqui, ouvindo isso, conhecendo a história do Instituto, desde o princípio, e mesmo de fora, mas acompanhando, porque também sou apaixonado pelo bandolim, sou bandolinista e sou amante do choro e da música brasileira. a gente olha para o lado e a gente não vê outros trabalhos. Eu estou falando assim de pesquisa, de registro, de catalogação, de recuperação, de resgate, de historiográfico. E tem todo um valor histórico, cultural, social, musical, técnico musical, inclusive. Nesse material, a gente pode pesquisar elementos técnicos da música do Jacó. a gente pode ouvir como ele tocava em casa, por exemplo, que é uma coisa que, imagina, é fantástica. Enfim, fora a parte historiográfica que a gente sabe que o Jacó, ele guardou com ele muito da história da música brasileira como um todo, não só do bandolim, não só do choro, nem só da vida dele. Ele acumulou informação de toda a música brasileira, ele fez muita coisa nesse sentido. a gente vê também o esforço, mesmo sendo feito por gente muito apaixonada, chega uma hora que ele satura as condições, sejam elas psicológicas, financeiras, a nossa energia, porque também me parece que a gente vai, mesmo muito apaixonado, tentando e tal, chega uma hora que a gente está dando muro e ponta de faca mesmo, a gente está esbarrando sempre nos mesmos problemas, sempre na falta de grana, sempre na falta de entendimento das pessoas em geral, e acho que até para criar esse entendimento de uma forma bacana, para que as pessoas consigam alcançar o valor que isso tem, não para o instituto em si, não unicamente só a figura do Jacó, mas para a história do Brasil, da música brasileira como um todo. Como eu falei, o Jacó foi um ícone da música brasileira, não só do Bandolim, não só do Choro, e o instituto acho que faz esse trabalho de resgatar, e de preservar, e de colocar, porque todo esse conteúdo que tu mostrou aí, por exemplo, fora que o Sérgio mostrou no final da participação dele ali daquele super catálogo, isso são conteúdos que são modernos, isso está disponível, olha só, de uma forma bem feita, de uma forma moderna, isso está digital, isso está impresso, ou seja, isso gasta-se tempo e muito trabalho, conhecimento técnico, dinheiro. Então, o que eu acho que é mais legal da gente poder estar conversando hoje aqui nessa abertura, e legal que foi na abertura que também a gente joga isso já de primeira, assim, como uma das importâncias desse encontro, eu acho, de bandolimistas, que é a gente poder discutir o instrumento, poder estar mais conectado com o que está acontecendo hoje, o que está se fazendo para preservar a própria história do bandolim, enfim, e uma reclamação que eu recebo muito das pessoas pela internet, por e-mail e tal, é que não existe material para bandolim. O cara quer começar a estudar bandolim, se ele não tiver um professor na cidade dele, é muito difícil que ele consiga ir na internet e achar um conteúdo relevante para bandolim, aprender alguma coisa, ouvir um disco, enfim, ter uma partitura que ele possa saber que aquilo ali é confiável, hoje a gente tem a Casa do Choro, que tem um super banco de partituras, mas isso é recente, a gente não tem muita coisa, é diferente se a gente vai pesquisar para violino, para violão, a gente tem peças lá do período romântico, do período clássico, do período barroco, a gente tem isso catalogado, disponibilizado na internet, mas claro, isso exige, isso demanda gente, demanda trabalho, demanda conhecimento, um site, por exemplo, para ficar no ar, ele tem que ser feito, em primeiro lugar, ele tem que ter um servidor para hospedar os arquivos e não é muito barato, ele tem que ter gente mexendo para dar manutenção, subir, ver algum problema, dar suporte, falar com as pessoas, enfim, se a gente ficar falando aqui tudo o que precisa, a gente vai ver que realmente são muitas variantes e é um trabalho super complexo, então, eu acho que esse Enabana, esse Encontro Nacional de Bandolistas, talvez sirva para também começar a conscientizar os bandolistas que se a gente quer algum conteúdo, se a gente quer alguma coisa legal para o nosso instrumento, a evolução dele, enfim, a gente quer poder aprender, a gente quer poder ouvir, a gente quer consumir coisas relacionadas ao bandolim, a gente quer ter informação na era da internet, que a gente ainda, incrivelmente ainda não tem, a gente tem que participar disso também, a gente tem que ser meio ativista, né, eu lembro quando eu comecei a tocar bandolim, amadoristicamente lá no ano 2000, e eu já de cara comecei a enfiar a cabeça, achar as pessoas que eram apaixonadas que nem eu e tal, eu me lembro que a gente levantou todas as capas dos discos do Jacó, e foi um trabalho fantástico, a internet naquela época nem era uma coisa tão boa, a gente não tinha celular, essas coisas todas conectadas, e isso gerou uma união muito grande em torno dos bandolimistas, dos apaixonados, para fazer a diferença, para fazer esse material surgir, para poder deixar isso à disposição, então eu vou deixar aqui um pedido, mas um alerta, assim, para quem está nos assistindo, porque também sei que tem muito bandolimista que é empresário, que é advogado, que é engenheiro, enfim, que trabalha com outras profissões, que se alguém quiser, tiver uma ideia, e que estiver disposto a ajudar, fique ligado nisso, porque a gente precisa disso, como tu falou, não é, ninguém está buscando aqui uma maneira de se sustentar disso, pelo contrário, é uma forma do Instituto em si, desse trabalho valiosíssimo, não se perder, porque também chega uma hora, a minha época vai passar, um dia eu não vou mais estar aqui, um dia tu não vai mais estar aqui, aí, e aí com quem fica, tu acabou de relatar, quando a Helena faleceu, o quarto poderia ter se perdido, se o cara é o dono do apartamento, onde está as coisas, é um cara que não tem noção, quem era a Helena, o que que é aquilo que tem dentro, ele retira, bota fora, no acaçamba e deu, imagina, é uma perda gigantesca, que não tem mais volta, né? Não há dúvida, o Instituto, ele precisa ter autonomia ideológica, e autonomia financeira, senão ele não consegue existir, entendeu? Se ele não tiver autonomia de isenção, para poder tomar as decisões, de forma autônoma, do que fazer, com acervo, de onde, como tocar esse assunto, e a autonomia financeira, que é o que mantém vivo, e você, você tocou num ponto, que é o que eu ia tocar, para terminar a minha contribuição aqui, eu ia dizer duas coisas, primeiro, que hoje, o Instituto, ele está ativo, ele tem coordenação ativa hoje, do DEL, que é o pai de todos aqui, o Pedro Aragão, o Sérgio, que se apresentou aqui também, o Marcílio Lopes, o Jorge Cardoso, que eu já mencionei, eu participo também, Paulo Mota, o Maurício Carrilho, e o Joel Nascimento, nós temos um braço recente, recebemos um pedido recente, que parece que há um clube do choro, lá em Paris, e aí eles pediram para ser nossos correspondentes, e a gente com muito orgulho, a gente aceitou, para ser o nosso representante, lá em Paris, o Rosivaldo Cordeiro, que eu não sei se ele está inscrito, não é na Bama, mas se estiver aqui, vai participar aqui, nós podemos entrevistar, e aí tem lá uma representação, e ele até nos ajuda muito, na divulgação, essas são as pessoas que, de fato, estão atuando no Instituto. Agora, você tem razão, Ferrari, essas pessoas todas que estão assistindo aqui, se tiverem ideias de como nos ajudar a captar, a divulgar, a manter o Instituto, elas sempre serão bem-vindas, a gente pode sempre aceitar, ouvir, a gente está muito pronto, ou seja, a gente vai ter que tomar algumas decisões, porque eu diria que, se a gente não agir, se a gente não agir, há uma chance de retrocesso. Isso que está aqui não se perde, mas nada mais será feito, ou seja, e algumas coisas até podem se perder, o que já está feito, algumas coisas podem se perder. Então, eu queria pedir a colaboração de quem estiver participando desse primeiro Anaban, e souber, tiver ideias, pode escrever para o Instituto, pode nos procurar, de fato, para como manter o Instituto vivo, como contribuir com o Instituto, não só financeiramente, mas também com ideias, enfim, com recursos de toda a natureza. E eu queria te agradecer o espaço para a gente poder, a gente estar participando aí na abertura do Anaban. Bom gente, eu acho que a gente pôde não só ouvir aqui um pouco mais, né, de curiosidades, novidades, coisas inéditas aí, sobre esse personagem tão emblemático, ao mesmo tempo, tão importante para a nossa cultura, no geral, não só musical, mas para a nossa cultura brasileira, a gente fala tanto de que o Brasil é um país colorizado, que é um país que foi agredido, e que é um país que não preserva a sua identidade, né, e eu acho que o Jacó foi um desses gigantes que preservou ao máximo enquanto ele esteve aqui na sua curta passagem, né, apenas 51 anos de vida, ele, outro dia eu estava, eu recebi uma notícia de uma super violonista uruguaia que faleceu aos 102 anos, e ela era referência no violão uruguaio, na música clássica, e professora de violão, deu aulas até alguns meses atrás, imagina, né, e faleceu aos 102 anos, e ela era de 1914, ou seja, o Jacó era de 1918, ele poderia estar aqui com a gente, se, enfim, se o destino aí tivesse permitido, então a gente imagina, né, quanta coisa ele poderia ter feito nesse tempo todo. O fato é que, no curto período dele, olha quanta coisa importante ele aglutinou no arquivo dele, né, a gente tem os registros de falas, de entrevista, desse legado todo que o Instituto também está sempre redescobrindo e está principalmente cuidando, né, zelando por esse acervo, que é uma coisa que eu lembro que lá, sei lá, em 2002, 2003, quando se começou a digitalizar essas fitas, o medo era de se perder tudo isso antes de conseguir se digitalizar, acredito que até hoje ainda tem um pouco isso dessas coisas novas que tem aí, porque são fitas muito antigas e de um sistema muito já desgastado pelo tempo, né, acredito que mais do que a gente falar até sobre a gente aqui, sobre o Bandolim, foi legal a gente poder saber um pouco mais sobre a vida do Jacó e saber que tem pessoas que individualmente se esforçam, né, para que isso se perpetue, se mantenha, mas a gente sabe, né, de uma forma, trazendo mais para uma realidade que isso não dura para sempre, a gente passa e também as nossas condições, elas são finitas nesse aspecto, tanto mentais quanto financeiras e tudo mais, e a gente deixa aqui, então, o agradecimento, primeiro lugar pela participação de vocês aqui para eu dedicar tempo para falar conosco aqui nesse primeiro Anaban, mas principalmente por todos esses anos de trabalho, de dedicação, para a gente poder estar aqui hoje tendo o que falar e tendo um gatilho para poder olhar para frente e saber que a gente tem mais o que falar, né, a gente ainda pode olhar para trás e descobrir muita coisa que a gente ainda não teve acesso e que graças a vocês e graças ao Instituto Jacó do Bandolim, hoje a gente não só pode voltar lá, pesquisar, conhecer, saber mais, né, a gente pode também olhar para frente e saber que a gente ainda tem o que falar, o que descobrir e essa possibilidade, na minha opinião, é a mais fantástica, a gente ter ainda tanta coisa num arquivo de um cara só, né, que ainda não foi descoberta, que a gente ainda não conhece, então o trabalho de vocês é fantástico nesse sentido e eu particularmente como músico, como bandolinista, como apaixonado pelo Jacó e como apaixonado pelo bandolim, pela música brasileira e eu fico muito honrado de poder ter vocês aqui, de ter o Instituto na abertura do evento, eu acho que isso alegra não só a mim, a todo mundo que está aqui assistindo, que está aqui ouvindo vocês contar tudo isso e o meu pedido particular, assim, é que a gente se una, né, em torno dessa história, assim, para a gente não deixar isso perder. Então, com isso, eu quero dar o meu muito obrigado para vocês, Sérgio Prata, Del Rian e Paulo Mota, muito obrigado e desejar sucesso para vocês em todos os aspectos da vida pessoal, profissional, musical, nessas pesquisas e deixar o meu muito obrigado aí a cada um de vocês por esse bate-papo. Beleza. Sucesso aí para o Primeiro Ina Bar. É, sucesso. Saúde. Um abraço forte. Um abraço. Valeu. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.